A água, apesar de que os guris ficaram um pouco aflitos, né? Em determinado momento do jogo, porque eu pensei Rapaz, será que não vai bater esse meu... Essa minha postinha aí no Grêmio? Esse handicapzinho Daí eu tô louco se não bater esse handicapzinho, né, cara? Mas bater o Grêmio 6x2, uma facilidade absurda, né? Pra jogar pra cima desse time do Aragua aí Apesar do desleixo em alguns momentos, né? Eu não sei o que tu achou Acho que foi uma questão de desleixo os gols que o Grêmio tomou, né? Cara, também tem muita questão do entrosamento, né? O time reserva não consegue ter um entrosamento bom Então o entrosamento pesa muito na parte defensiva Porque a parte defensiva é uma questão muito... Não que o ataque não seja uma questão de organização de peças táticas Mas no ataque, a criatividade e o talento resolvem mais Às vezes, né, do que tornar a marcação A marcação te exige uma disciplina tática maior que o ataque Acredito eu Se algum analista tático estiver me vendo E achando que eu tô falando alguma bobagem Por favor, me corrija Mas ao meu ver Há uma necessidade maior Da defesa ter uma organização tática E um entrosamento maior Eu acho que no ataque Tu, com a criatividade e o talento Acaba se definindo mais Não tem essa... Não que não precise, né? Mas uma... Botando uma balança, assim Então eu acho que talvez passe muito por isso ali Essa falta de entrosamento Que tu acaba dando um espaço aqui, um espaço ali Um não cobre aqui, o outro não cobre... Enfim, acho que talvez isso tenha até cobrado o seu preço Mas também, acho que também às vezes, né... O time meio... Ah, sabe? Vai jogar mais tranquilo e tal Enfim, mas eu acho que foi uma boa apresentação, cara Gostei Boa, rapaziada Eu tô aqui buscando uma questão sobre o Thiago Santos Sobre o Thiago Santos Que a galera tá perguntando ali O querido Marcos Herman Na coletiva de pós-jogo do domingo Já tinha falado que o Thiago Santos seria liberado, né? Sim É, tô só buscando... E aí, gostou desse corte? É, ficou massa, né? Esse corte é o corte do Redação Que vai ao ar de segunda a sexta Do meio-dia às duas horas da tarde Então deixa teu like E continua aqui no canal Tchau